Olá pessoal, estou aqui hoje para mostrar um pouquinho para vocês sobre o processo de modelagem do Flexin utilizando a versão 20.1, trazendo algumas funcionalidades tanto para a criação de modelo quanto a análise e facilitando ao máximo a vida do usuário. Então o meu intuito aqui é mostrar um modelo simples, porém um modelo que abranja todas as ferramentas ou pelo menos as principais ferramentas existentes aqui no Flexin. Começarei aqui então, essa tela já é familiar, para que ida um pouco com o Flexin, escolhendo as unidades que nós vamos trabalhar nesse modelo. No caso, não mudarei, então manterei aqui as unidades padrões. Clicando em OK, nós temos aqui já uma janela então representando a nossa área de trabalho. Para quem já conhece o Flexin percebe que na biblioteca nós já temos alguns itens diferenciais aqui, tá? Então essa janelinha clicando em cima nós podemos escolher entre qual tipo de operador nós criaremos, então se é um operador aqui um recurso do sexo masculino, do sexo feminino, customizado, entre outras opções, ok? A mesma coisa acontece aqui com o Rack. Então para quem estava acostumado, antes nós tínhamos aqui o Rack dentro da... da... dos Fixed Resources, tá? Então dentro do grupo aqui de Fixed Resources. A partir da versão 20 do Flexin, assim nós passamos a ter aqui o modo de Warehousing dentro do Flexin, ok? Mostrarei um pouquinho dele também para vocês. Tá? Porém, para iniciar aqui, então vou iniciar com um modelo bem básico, bem simples, então nós já estamos habituados a criar aqui os objetos no arrastar e soltar, né? Então criarei aqui um source, uma fila, um processor e um sync, tá? Dessa forma aqui. A gente vai ter um modelinho bem simples, um sistema de filas mesmo. Clicando com o botão esquerdo do mouse, né? Apenas relembrando, a gente consegue movimentar aqui o nosso plano de fundo. Clicando nos equipamentos, nos objetos, com o botão esquerdo também, nós também conseguimos mudar as posições, mantendo o botão direito pressionado, nós alteramos a rotação do ponto de vista do modelo, ok? Para a conexão entre os objetos, tudo isso, nada mudou. Então segurando a tecla A pressionado, faça a conexão no sentido do fluxo e esse é o procedimento mais conhecido aqui de criação do modelo dentro do flexin, né? Então, reseta e roda o modelo, eu vejo que o modelo já tá rodando aqui, porém, o meu intuito hoje é ir um pouquinho mais além e mostrar para vocês como que o flexin, ele traz uma integração de diferentes ferramentas inovadas aqui, que foram desenvolvidas exatamente para facilitar a vida do modelador, ok? Para simplificar, então eu criarei aqui um modelinho onde o objetivo, basicamente, nós temos um source, uma fila, esse processor e um sync, então só para lembrar, né? O source representa o nosso ponto de entrada do modelo, a fila representa um local, um buffer, né? Onde os itens podem ser acumulados, o processor, um local de processamento que vai reter a entidade, reter o produto ali, o recurso por um período X e o sync, que é a porta de saída do nosso modelo, tá? Então nesse exemplo inicial aqui, o nosso intuito é criarmos aqui um ponto de chegada, logo aqui um buffer, em seguida, uma máquina e por fim aqui a saída, tá? E nesse caso nós queremos, por exemplo, trabalhar aqui com um escape, onde caso esse item ele passe por mais do que um período específico dentro do buffer, então a gente tem que refugar ele, devido ao prazo de validade vencido, então eu posso colocar aqui produtos vencidos, ok? Então a ideia é, a partir do momento em que o produto ele passar, por exemplo, mais do que 200 segundos nesse buffer, então a gente, ele vem aqui para esse sync que representa a ferramenta que ele passou do prazo de validade, ok? Porém, como fazer isso? Então, pelo método padrão, né? Pelas conexões nós poderíamos fazer, mas eu utilizarei aqui uma nova ferramenta para modelagem, então essa ferramenta é o que nós chamamos de lista, então a lista ela nos permite basicamente criar as conexões entre os objetos, fazer as movimentações dos materiais, dos equipamentos, produtos, o gerenciamento dos recursos, então ela tem uma série de funcionalidades. No caso aqui, a gente quer fazer um gerenciamento dos produtos que estão dentro do modelo, mais especificamente dentro do buffer, então a ideia principal é, sempre que um produto chegar aqui nesse buffer, venho aqui na aba Flow, Send to Port, então ao invés de eu enviar para uma porta, que é o que nós estamos acostumados a fazer aqui no Flexin, nós enviaremos esse produto para uma lista, então venho aqui, Send to Port, aba Flow, escolho a opção Use the List, e aí aqui existem duas opções, uma que é o Pull from Fixed Research List, e a outra opção que é o Push to Item List, então essa primeira opção ela seria usada se nós tivéssemos algum recurso responsável por fazer a movimentação desse produto, nós veremos isso em breve, e aqui embaixo, a opção que nós escolheremos, nós queremos enviar esse item para uma lista, então a gente entende-se como a intenção de enviar esse item para uma central, e essa central ela vai fazer o gerenciamento, ela vai armazenar ali como se fosse o nosso estoque, Push to Item List, automaticamente ele nos pergunta aqui qual é o nome da lista que nós queremos, porém nós não criamos nenhuma lista até o momento, então basta acessar aqui a Pick List, Add New List, com isso ele já abre uma janela, e nessa janela nós temos algumas propriedades pré-configuradas, então a gente já sabe que é uma lista de itens, como o próprio nome diz, como pré-configuração dessa lista nós já temos, por exemplo, o tipo desse item, a idade que ele está, que nada mais é do que o tempo atual do modelo, menos o tempo em que esse item ele foi enviado, reparem que logo à frente aqui de cada campo nós temos a opção Dynamic ou não, no caso o tipo, para esse exemplo nosso, ele não mudará, na verdade no primeiro momento a gente nem está usando esse tipo, já a idade não, a idade ela tem que ser atualizada conforme o tempo passa, outros itens aqui pré-configurados também são a distância e o tamanho da fila, no caso a gente vai manter aqui o Age, que é a idade dele, em seguir, já já a gente vai voltar com essa informação, então clicando em OK, no Buffer é a mesma coisa, clica em OK, reseta o modelo, roda esse modelo, então a gente percebe que os itens eles estão chegando aqui nesse Buffer, mas não estão dando continuidade, obviamente, porque eu não tenho uma porta de saída aqui, né, então a próxima etapa nossa é exatamente fazer a configuração para quais são os equipamentos, os outros objetos que puxarão esses itens aqui desse Buffer. Para isso, se eu clicar aqui nessa máquina, por exemplo, um clique duplo, venho aqui na aba Flow, aqui eu tenho um campo de Input, Check, a opção Pull, e a estratégia utilizada aqui desse Input é exatamente a mesma lista que nós usamos anteriormente ali no Buffer, então aqui no UseList, PullFromItemList, a mesma coisa, por padrão ele já puxa a minha lista, feito isso, aperto OK, reseto e roda o modelo, então reparem que o item ele já está se comportando da mesma forma, como se tivesse uma conexão entre esse Buffer e a máquina, ok, então conforme a gente roda o modelo de simulação, a gente percebe que o item ele é criado pela chegada, passa aqui para esse Buffer, do Buffer, aqui por uma conexão, então tem uma conexão de saída da chegada, e o item é entrado no Buffer, entre o Buffer e a máquina não existe conexão nenhuma, exatamente porque existe uma lista fazendo controle aqui. Para nós visualizarmos essa lista, aqui na caixa Toolbox, nós temos aqui o ItemList1, basta dar um clique duplo em cima dela, aba General, View Entries, então aqui a gente percebe que os dois itens que estão aqui nesse Buffer, estão também aqui na lista, ok, então, esse é o procedimento básico, validando aqueles itens, então nós temos o tipo, o campo tipo pelo menos, embora nós não tenhamos um tipo definido, a mesma coisa se confirma se eu der um clique duplo no box, então nós não temos aqui nenhuma label, chamada Type, porém, a idade, o Age desse item, que conforme eu mencionei antes, nada mais é do que o momento atual do modelo, menos o momento em que esse item entrou aqui no Buffer, então, por exemplo, o primeiro item, ele está aqui, faz 31.26 segundos, e o segundo item está aqui a 7.04, a distância, nós não entraremos agora, mas ela é basicamente, a distância entre a entidade, e o ponto de destino, no momento em que, o destino verifica, se ele deve ou não pegar esse produto, e por fim, aqui, nossa última coluna, é o Q-Size, que mostra exatamente, quantos itens nós temos aqui dentro desse Buffer, conforme a gente for rodando o modelo, a gente percebe que, tanto o campo de Q-Size, quanto o campo de Age, eles são totalmente dinâmicos, então nós temos três itens, com essa idade aqui, respectiva de cada um, então, essa é a ideia, e nós queremos usar exatamente, esse campo Age, para fazer aqui, o redirecionamento, dos produtos que venceram, para o SYNC, de produtos vencidos, para isso, nós precisamos fazer basicamente, duas coisas, a primeira delas, é o procedimento, muito parecido, com o que nós fizemos aqui na máquina, então dou um clique duplo, no SYNC, o SYNC, ele já tem, aqui está o número, de propriedades reduzidas, que a gente consegue ver, na aba Flow, no campo Pull, a mesma coisa, Use List, Pull From Item List, porém, ele já traz aqui o Item List 1, mas ao invés de nós deixarmos, aqui esse campo vazio, nós temos uma funcionalidade, padrão aqui, que é o Query, onde nós conseguimos, colocar algumas restrições, para a movimentação, desse processo, então, clicando aqui, nesse sinalzinho de mais, opção Where, então, eu quero que, o Produtos Vencidos, esse SYNC, ele puxe, sim, os itens do meu buffer, mas sob uma condição específica, que é exatamente, onde, a idade, do meu item, o Age, seja, por exemplo, maior do que, 200, então, essa é a condição básica, para ele puxar o item, uma vez feito isso, clique em Apply, clique em OK, se nós rodarmos o modelo, nesse momento aqui, nós perceberemos, que ele não puxará o item, então, eu vou até abrir a lista, para nós fazermos, um acompanhamento, aqui, do comportamento do modelo, aba General, campo View Entries, aqui, nós conseguimos ver, qual é a idade, desses itens, como a idade, aqui, ela está, não está passando, dos 200, vamos fazer, um pequeno, uma pequena alteração, aqui, no tempo de processamento, então, clicando em Reset, dando um clique duplo, na máquina, vamos colocar, aqui, no Process Time, que, o tempo de processamento, obedece, uma distribuição exponencial, com média, de 20, então, a gente tem, aqui, um tempo de processamento, quase o dobro, do tempo de chegada, então, o tempo de chegada, é uma exponencial 10, nós, queremos, aqui, uma exponencial 20, para o atendimento, então, Reset, roda o modelo, nós, observaremos, que, mesmo, com, uma fila, quando, os itens, eles, chegam, no tempo, de 200, vamos lá, 200, então, a lista, de produtos vencidos, ela não, puxou nada, está vendo, então, eu dei um clique simples, em cima, de produtos vencidos, nenhuma entidade, entrou aqui, nesse campo de input, e na lista, automaticamente, nós vemos, que, existem vários itens, com uma idade, maior do que 200, ok, isso não aconteceu, por um funcionamento, simples, da lista, então, a lista, ela funciona, basicamente, com, uma ordem, de entrada, e uma ordem, de saída, que nós chamamos, de back orders, e aqui, está esse campo, então, produtos vencidos, where, wage, for, maior do que 200, porém, uma particularidade, da lista, é que ela, até por uma questão, de processamento, ela evita, ficar checando, esse campo, aqui, o tempo todo, então, nós temos que, falar para a lista, que cada vez, que o item chegar, ou de tempos em tempos, em que ela, verifique, quais são os itens, que atendem, a condição do query, e, faça o pull, desse item, ok, para isso, é bastante simples, então, nós podemos, aqui, nas propriedades, dessa lista, na aba general, vou só resetar o modelo, aqui, na opção de back orders, nós temos aqui, algumas opções, dentre elas, nós podemos pedir, para que ele reavalie, todos os valores, dos itens, que estão, nessa lista, sempre que um item, entrar nela, ou até mesmo, nós podemos pedir, aqui, com que ele cheque, por exemplo, de um em um minuto, ou em um segundo, nesse caso, lembrando, que é muito importante, nós estarmos atentos, a isso, porque, a gente sabe, que vai existir, uma pequena diferença, do intervalo de chegada, e a puxada desse item, mas, clicando em apply, ok, eu poderia checar, aqui, apenas um desses dois, então, se eu venho aqui, por exemplo, e deixo apenas um, apply, ok, venho aqui, reseto, e rodo o meu modelo, reparo, que quando, alguma entidade, está chegando, aqui, próximo, dos 200, então, ele vai, opa, acabou de processar, então, ele puxou antes, então, chegando próximo, dos 200, 198, 99, bateu os 200, deu o intervalo, de chegada, a gente vê, que o, 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 entendido, ele, puxou aqui, o número de, é, entidades referente, ao que já, ultrapassou o prazo de validade, ok? Então, basicamente, esse é o procedimento, básico e simples, usando aqui, além das ferramentas, no, 3D que nós, já conhecíamos, incrementando aqui, com a funcionalidade, da lista, ok? Então, volta em breve, para nós olharmos aí, mais algumas ferramentas, aplicadas, desse mesmo modelo. Continuando então com o nosso modelo O intuito agora é nós adicionarmos Uma outra ferramenta extremamente útil Que é o Process Flow Então o Process Flow nós temos um treinamento exclusivo Para ele Mas por ser uma ferramenta bastante utilizável Bastante versátil Nós também abordamos ela Nos outros treinamentos nossos Mas aqui nesse caso A ideia principal é dar um overview Dar uma visão geral mesmo De como o Process Flow pode contribuir Para a criação de um modelo Lembrando que Essa é uma aplicação básica É um modelo extremamente simplificado Como nós podemos ver Mas nesse caso aqui nós usaremos o Process Flow Para controlar o transporte De produtos até uma área específica Até um estoque por exemplo Então uma vez que nós temos a máquina aqui Antes nós considerávamos a saída logo em seguida da máquina Nesse caso Eu excluirei aqui a saída e adicionarei aqui Uma outra fila Um outro buffer E nesse outro buffer Então a ideia principal é nós Armazenarmos de forma temporária os produtos Nesse buffer Para que logo em seguida Algum transporte venha Carregue esse produto E leve esse produto até o estoque Até o destino Então Esse é o nosso intuito aqui Agora Para isso Nós configuraremos aqui O estoque como sendo Pode ser aqui através do rack Ou through storage Então ambos são objetos Do warehousing Que eu expliquei para vocês no começo do vídeo O rack aqui Ele está subdividido agora No rack standard Então se nós clicarmos neles aqui E criarmos Esse objeto Então ele vem um rack muito parecido Com o rack anterior do flexin Além disso Existe também o gravity flow Pushback E o drive-in Então cada um com as suas funcionalidades O gravity flow Então ele é um rack voltado aqui Com uma inclinação Para representar aqui A alimentação de produtos Por um lado E a compra desses produtos Pelo outro Além disso Existe também o pushback Que é um gráfico Que ele representa Onde o Tanto o abastecimento Quanto a retirada dos produtos São feitos apenas por um lado Desse rack Dessa estrutura E também Existe aqui O drive-in Então o drive-in É uma estrutura Onde é permitido Que a empilhadeira Ela entre Dentro aqui Do objeto Para fazer A armazenagem A retirada dos equipamentos Nesse caso Nós usaremos aqui O rack Simples E usando o rack simples A gente vai fazer a armazenagem Além disso Tem aqui também Que eu acabei não comentando Mas o fluid storage Ele é muito parecido A lógica de funcionamento Na verdade é a mesma Dos outros objetos Mas no caso Ele é uma estrutura Blocada Uma estrutura Totalmente horizontal Bom Então uma vez criado O nosso rack Eu criarei aqui Já tenho A fila Que nós colocamos Aqui o rack Para A gente pode colocar Uma empilhadeira Por exemplo Para fazer esse transporte Então como nós já Como nós sabíamos No método padrão Do flexin No método Comumente utilizado Para a criação De objetos 3D Eu poderia Simplesmente Conectar aqui A fila Conectar a empilhadeira Pedir para essa fila Utilizar a empilhadeira Resetar e rodar o modelo Assim que um produto Chegar aqui A gente tem que Os produtos Eles Vem pela chegada Passam pela máquina Da máquina Eles vêm aqui Para a fila Agora Da fila A empilhadeira Vai e faz A armazenagem Desse produto Assim como Os outros Que são produzidos Porém Nesse caso Em específico Conforme eu comentei O nosso objetivo Na verdade É controlar Aqui A empilhadeira Então para fazer Esse controle Da empilhadeira Basicamente Nós desconectaremos A empilhadeira Desconectaremos Também O rack E faremos Todo esse controle Pelo Process Flow Então uma vez aqui Nós pediremos Basicamente Para essa fila Assim que ela Existem várias formas De fazer isso Uma delas Ao invés de a gente Fazer a configuração Na fila Vamos partir aqui Para o Process Flow Então eu clicarei Em cima de Process Flow Escolho a opção Add a General Process Flow Nesse caso É um Process Flow Geral Como o próprio nome diz Mas nós temos aqui Algumas outras opções Das quais eu não Entrarei No detalhe agora Mas existem Templates de AGV Templates de elevador As templates de Source De Process Or Basic Process E etc Enfim Existem várias opções Mesmo disso Nós usaremos aqui O Process Flow Geral Então apenas dando Uma visão Global Bem geral mesmo Sobre as Possíveis funcionalidades Do Process Flow Então o Process Flow Ele é um Uma ferramenta Do Flexi Onde nós conseguimos Construir O modelo Através da Criação De diferentes Atividades De forma totalmente Sequencial e lógica Então esse é o Principal ganho Que o Process Flow Traz pra gente Então por exemplo Criarei aqui um modelinho Bem simples Com uma chegada Um delay E um sync Então como vocês observam O processo de criação Das atividades Ele é o mesmo Princípio aqui Dos equipamentos Em 3D As atividades Elas são criadas Nós temos aqui Algumas linhas de grade Pra facilitar No layout Do nosso Process Flow Do nosso fluxograma Tá Pra fazer a conexão Entre as atividades Eu posso simplesmente Clicar aqui Em alguma extremidade E arrastar Até a próxima atividade Ou se não Eu posso simplesmente Pegar a atividade E juntar ela Na atividade De cima Ou de baixo Ok Então feito isso Rodando o modelo Ele tem um funcionamento Aqui através De tokens Então o Source Fazendo uma analogia Ao nosso 3D Ele representa A chegada O Source Mesmo do 3D O delay Seria um tempo De processamento Como por exemplo Aqui uma máquina E o sync A saída do nosso modelo Ok Então Essa é uma visão Bem Bem simplificada Do Process Flow E o nosso intuito Nesse caso aqui Então é o seguinte Nós não queremos Criar um fluxo Totalmente independente Que nem esse Que eu acabei de criar Tá Onde o processo No Process Flow Ele é totalmente Independente Do processo No 3D Nesse caso Nós poderíamos Inclusive Criar um modelo Inteiro Aqui no Process Flow E fazer a modelagem E a análise Desse modelo Mas nesse Nesse caso Nós queremos Aqui Usar o Process Flow Como um complemento Do 3D Então A nossa ideia É o que Nós temos um processo De chegada Um buffer Uma máquina Existem os produtos Vencidos Uma vez produzido Esse produto Ele vai para uma fila E o processo De transporte Embora aqui Ele seja simplificado Muitas vezes Em algumas etapas Da nossa empresa Nós temos processos Extremamente complexos E nem sempre Esses processos Complexos Eles são Abrangidos Pelas lógicas Padrões Aqui Existente Na biblioteca 3D Então nesse caso Nós vamos aqui Para o Process Flow Vindo para o Process Flow A gente tem Total liberdade De autonomia Para fazer o processo Da forma mais Real possível Então nesse caso Em específico O Process Flow Aqui nós temos A biblioteca de atividades Eu criarei aqui Um Event Triggered Source Então qual é a ideia Em criar esse Event Triggered Source Então Como nós vimos Com o Interarrival Source Eu criava os tokens De forma independente Aqui no Process Flow Com essa opção De Process Flow Do Event Triggered Source Clicando em cima dele Nós temos um ponto De exclamação E clicando Com esse ponto De exclamação Aqui Na fila Onde nós estamos Deixando o item Eu posso Atrelar a criação Dos tokens Que são aquelas Bolinhas verdes Que nós vimos A um evento Específico Lá no 3D Por exemplo On Entry Então eu quero que Sempre que uma entidade De entrar na minha fila Eu Crie um token Aqui no meu Process Flow Criando esse token Entrando aqui Nas propriedades Eu posso Passar as referências Então por exemplo Eu quero que esse token Se chame Item Uma vez que esse token Ele se chama item Eu peço pra ele A operação De definir Essa label aqui E se eu Resetar e rodar O meu modelo E observar ele Então basicamente Nós teremos aqui Vamos clicar em Step Pra ele ir pra próxima etapa Nós temos aqui Esse item que acabou De ser processado Referenciado aqui Nesse token Olha só Então quando eu dou um clique Duplo em cima do token Ele tem aqui A label item Dentro da label item A fila 1 E a caixa Ok? Então nesse sentido É o primeiro passo Que faz a ligação Entre o modelo 3D E o Process Flow Uma vez que eu já tenho Essa integração Então eu posso criar aqui Alguns outros meios De referenciar esses objetos Como por exemplo Eu posso clicar aqui Na minha biblioteca Ou clicar na biblioteca Tá pessoal? Ou dar um clique duplo Aqui nessa parte branca Do Process Flow Tá? Eu vou pela biblioteca Porque aí os nomes Estão todos certinhos ali Então eu venho aqui Posso criar aqui Um recurso E uma vez criado Esse recurso O recurso ele representa Algum conjunto de equipamentos Com limite Para executar Alguma atividade específica Nesse caso Eu vou dar o nome aqui De empilhadeira Então eu venho aqui O mesmo procedimento Clico aqui no conta gotas Na referência E referencio A empilhadeira Transporter 1 Então Agora pensando aqui Nessas duas atividades São duas coisas Que nós já temos No nosso modelo E para esse modelo Em específico Já tem Tá? Nós poderíamos criar também Um recurso Representando o rack Por exemplo Que seria o estoque Tá? Mas nesse caso Em específico Nós criaremos aqui Uma vez que O token Ele já está Uma vez que O token Já está criado Dentro do Process Flow Então nós daremos Continuidade Então a primeira coisa Que eu quero Por exemplo Quando o item Acabar de chegar Aqui nessa fila Eu quero que ele Reserve Essa empilhadeira Então nós usaremos Aqui a atividade De Acquire Resource Uma vez Depois eu vou Nós vamos criando Aqui todas as atividades Depois a gente volta Para ir configurando De uma em uma Então uma vez Que essa empilhadeira Ela está reservada Eu posso pedir Para que ela Se desloque Travel Até A minha entidade Até o meu produto Uma vez que ela Se deslocou Até esse produto Nós gostaríamos Que ela carregasse Esse item Esse produto Aí então Reparem que aqui A gente está montando A sequência lógica Para representar Aqui quais são As atividades Executadas Por essa empilhadeira Então carregou O produto Eu quero que ela Se desloque Novamente Até o destino Que nesse caso O nosso específico Será o rack Chegou lá Descarregue Esse produto Após ter descarregado O produto Então A empilhadeira Ela está livre Novamente Para ser Para executar Outra tarefa Ou seja Nós precisamos Aqui Release Resource Então uma vez Descarregada Uma vez Liberada A empilhadeira Aí nós podemos Acabar com O nosso processo Então finalizar Aqui com o toque Ou seja Sink Perfeito Então reparem Que nesse caso Se nós rodarmos O modelo Nada vai acontecer Porque Nós não configuramos As atividades Então agora Nós vamos configurar Aqui dando os nomes Em cada uma delas Então a primeira coisa Que nós já fizemos Então apenas para conferir Nós temos Uma fonte Atrelada Ao A Ao evento De entrada Da fila 1 Ok Então vamos colocar aqui Chegada Do item Uma vez Que o item Chegou Nós precisamos Reservar A empilhadeira Reparem Quando eu clico Em cima Do reservar A empilhadeira Aparece esse pontinho De exclamação Então ele falou Você quer reservar Quem? Como a nossa Empilhadeira Está sendo representada Pelo nosso resource Então nós clicamos Aqui Ele já faz Essa linha Azul Ok Vou colocar ele Do outro lado Aqui Só para ficar mais Fácil Uma vez Reservada A empilhadeira Basicamente Nós queremos Que A empilhadeira Ou seja Aqui no token Label Ele grava Aqui com o nome De resource Reparem Que se eu clicar Aqui em cima Da atividade De cima O assign to label Está token Ponto resource Então nós queremos Que O token Ponto resource Que nesse caso É a empilhadeira Vá Até o item Então uma vez Que ele foi Até o item Logo em seguida Nós queremos Que O resource Carregue o item Logo em seguida Nós queremos Que O resource Ele vá Até o hack Que é o destino Reparem que aqui Eu fiz a referência Direta Então Nós poderíamos ter Como eu comentei Antes Referenciado Esse hack De alguma outra Forma Seja por grupo Seja por empilhadeira Mas aqui Eu fiz uma referência Direta Então travel Logo em seguida Nós queremos Que O resource Descarregue O item Lá No hack Então Efetivado Esse processo Nós podemos Enfim Liberar aqui O resource Que já é o processo Natural Ok Então Esse é o processo Básico Que nós usamos Aqui Para criar Para fazer Esse link Entre o process flow E o modelo Em 3D Então Só para testar Reseta Roda o modelo Olha lá A entidade Começou a ser Processada Vamos aumentar Um pouquinho Aqui a velocidade Então Quando o item For Acabar de ser Processado Repare que Olha só Então ele Chegou aqui O token Ele foi criado No ambiente 3D O item Referenciando o item O resource Referenciando Transporter Room Que é a empilhadeira Ele está Executando A atividade De travel Carregou o item Iniciou Atividade De deslocamento Descarregou o item Só para ficar Mais visível Aqui então Vou continuar Eu acabei Começando aqui Escrever a legenda E não terminei Vou colocar Travel Até o item Carregar O item Depois Travel Até o estoque Em seguida Descarregar O item Do estoque Depois Liberar A empilhadeira E por fim Finalizar O processo Ok Então Agora aqui Até com a legenda Fica até mais fácil Olhando aqui Novamente Então a gente vê Aumentar Aumentar a velocidade A empilhadeira Chegando Carregando O item Indo até o estoque E descarregando Logo em seguida A empilhadeira Já está liberada Novamente Ok Então aí você Me pergunta Qual é basicamente A vantagem De eu fazer Isso daqui No Process Flow Sendo que Pouco antes De quando a gente Acabou de montar Esse 3D Nós criamos Esse mesmo procedimento Aqui No 3D E aparentemente Foi muito mais fácil Eu concordo Plenamente Que Isso foi muito mais fácil O procedimento inicial Porém Tendo o Process Flow Nós conseguimos Aqui Algumas atividades Adicionais Por exemplo Vamos supor Que essa empilhadeira Ela precise Carregar esse item Ir até o rack Só que no meio Do caminho Ela tem que fazer Uma parada Por exemplo Para abastecer Ou para fazer Uma conferência Fazer o lançamento Desse item No estoque Então Caso isso aconteça Com o Process Flow Nós temos muito mais Liberdade Aqui Por exemplo Então nós podemos Cortar O processo A lógica padrão Do item O estoque E aqui nesse meio Nós podemos Por exemplo Criar aqui Uma base Vou criar uma base Fictícia Com o shape Falando o seguinte Lançamento De estoque Então antes Da empilhadeira Ir até o rack Obrigatoriamente Ela tem que Se deslocar Aqui no travel Vou criar aqui Um processo Até separado Eu quero que ele Venha até o estoque E chegando aqui Ele aguarde Por exemplo Um tempo específico Então reparem Que nesse travel Eu posso colocar Aqui O resource Vá até O lançamento De estoque E ali Nós queremos Também que O resource Aguarde por Dez minutos No estado A gente pode Escolher aqui Um estado Específico Pode ser A Ibiza Mesmo Ok Então travel Até o lançamento Do estoque E um delay Que é o Tempo de lançamento Então feito isso Reparem que Em poucos cliques Clicando aqui Agora no modelo Vou rodar aqui Novamente Até o momento Olha lá Nós faremos Com que a Empliadeira Ela vá Até um ponto Específico Aguarde o tempo Configurado E depois Ela continue A viagem Isso obviamente Seria Um pouco mais Difícil de ser Feito aqui No 3D E junto com isso Nós temos Também A integração Do process flow E do 3D Junto com todas As ferramentas Do 3D Obviamente Por exemplo Supondo que Eu quero Criar aqui Um trajeto Específico Onde eu quero Que essa Empliadeira Ela faça Pra acessar Aqui os equipamentos Então eu cliquei Aqui os Network Notes Cliquei aqui Diferentes pontos Espalhados E aqui eu fui Conectando Então segurando A pressionada Eu vou conectando Esses objetos Esses pontos Entre eles E entre os Equipamentos Também Então a mesma Coisa aqui Venho aqui E daqui Ele vem Até o rack E conectando Também obviamente A empilhadeira Então feito isso Resetando E rodando o modelo Nós perceberemos Que a empilhadeira Ela segue Totalmente A lógica É O processo Padrão De criação Dos equipamentos Do ambiente 3D Então ele veio Aguardou Reparem que agora Ele está Andando exatamente Sobre a linha Que nós definimos Então isso daqui Representaria Por exemplo Um layout Lembrando Que nós podemos Também fazer A importação De um layout Para determinado Através Da ferramenta Aqui no toolbox Em visual Através da ferramenta De model Background Então ele traz A planta baixa De CAD Auto CAD Representando Aqui todas As dimensões Pré-configuradas Então Aí no network node Nós podemos Por exemplo Configurar Aqui uma curva Onde obviamente A empilhadeira Ela vai seguir O trajeto Que foi determinado Nesta etapa Do nosso tutorial Do nosso overview Então agora nós abordaremos E falaremos Um pouquinho Sobre Os dashboards Então Uma vez que nós temos Esse modelo Construído Até o momento Então O próximo objetivo Aqui no caso É nós adicionarmos Alguns gráficos Para análise Desse modelo Antes disso Eu só farei Aqui alguns Pequenos ajustes No modelo Então se nós Aumentarmos O tempo De simulação Nós perceberemos Aqui que Principalmente Antes Algumas filas Estão se comportando De um jeito Estranho Porém Está seguindo Todos os parâmetros Que foram configurados Até agora Então aqui no tempo De chegada Tem aqui o tempo Exponencial 10 Só para nós Ajustarmos Com o tempo De atendimento Não ficar Algo tão discrepante Óbvio Óbvio Que esse exemplo Aqui ele é apenas Demonstrativo Mesmo Então vou colocar Aqui por exemplo Um tempo De 18 segundos Entre as chegadas Obedecendo A exponencial Então Clique em ok Ok Apenas Resetando E rodando O modelo Então nós Vemos que A fila Que ela se comporta Já de um jeito Melhor Ok Bom É Outro ponto Aqui né Que depois Eu vou falar Um pouquinho Mais disso Mas a parte visual Caso a gente Queira Melhorar um pouco Nós percebemos Que tem uma série De nomes Aqui e tudo mais Nós podemos Aqui com Dando um clique Na parte branca Aqui do modelo Do 3D Ao invés de Working Mode Nós poderíamos Mudar para Presentation Mode Então com isso Fica aqui o nome É O ambiente Em si Ele fica mais limpo Mais clean Ok Bom Por último Antes de nós Olharmos mesmo Para o dashboard Eu darei um clique Duplo Nessa fila Aqui logo Em seguida Do processor Que antes Era um sync Se vocês estão Lembrados E colocarei Aqui o nome De Produzidos Tá Então nós Temos aqui Nessa fila Todos os produtos Que foram produzidos Eu vou até voltar O nome aqui Só para a gente Olhar Mas ao invés De eu ficar Vendo vários dados Eu esconderei Aqui apenas Show names Tá Então agora Nós temos aqui Os produtos Que foram Produzidos De verdade E aqui E aqui os produtos Que venceram Então a matéria Prima Estava aqui No buffer Antes dela ser Processada E dela passar Pela máquina Ela foi direcionada Aqui por produtos Vencidos Respeitando Aquela Query Que nós criamos Que a partir Do momento Em que o produto Fica mais do que X segundos Ou X minutos Nesse buffer Ele é considerado Vencido Ok Bom Então aqui Fecharei o Process Flow Por agora Tá Por enquanto E para adicionar Esses dashboards Eu clicarei aqui Na opção de dashboard Nesse menu de ferramentas Então clico no dashboards E add a dashboard Com isso Ele já cria Aqui então Esse painel Na lateral direita Normalmente E aí a gente pode Redimensionar ele Do tamanho Melhor Que nós julgarmos melhor Para esse caso Aqui então O dashboard Ele vem em branco Sempre quando nós Criamos um dashboard A ideia dele O princípio de criação É exatamente Que o usuário Coloque aqui no dashboard Apenas o que interessa E no nosso exemplo Eu usarei aí Basicamente Três maneiras De nós Criarmos um dashboard Adicionarmos um dashboard Que são as principais Usadas aqui dentro Do Flexin Dentro do dashboard Nós lembramos Que o Flexin Ele tem todo um aparato De diversas ferramentas Por trás Que eu não entrarei Muito em detalhes Agora Mas são ferramentas Que são mais detalhadas Nos nossos treinamentos Que são Que elas complementam E facilitam A criação De gráficos Customizados Ou até mesmo Os padronizados Nós faremos um pouco De uso disso Dentre essas ferramentas Existe o Statistics Collector Existe o Calculate Table Existem várias outras opções Aqui Então clicando em Tools Nós conseguimos observar Aqui em Estatísticas Essas opções Então O Tracked Variable E o MyStone Collector Também Junto com o Experimenter Que faz a análise Disse tudo Ok Bom Então Indo para a prática Aqui Então rodando o modelo A gente já consegue Observar esses pontos Eu vou dar um stop Aqui enquanto o modelo Está rodando Para falar um pouquinho Do que nós vamos analisar Então Num primeiro momento Eu criarei Aqui no dashboard Um gráfico Mostrando o conteúdo O comportamento Do conteúdo Desse buffer Ao longo do tempo E aproveitarei Para fazer isso De uma das maneiras Que eu comentei De criar aqui O dashboard Então isso é Basta clicar aqui Dar um clique simples Com o botão esquerdo Mesmo em cima do buffer Reparem que Essa lateral direita Aqui Que é o Quick Properties Ele alterou Para as propriedades Do buffer Então nós temos aqui Max Content Dimensão Posição Rotação E etc E a primeira das opções Aqui A primeira das abas Na verdade São as estatísticas Então eu criarei aqui Aqui em Content Eu vou clicar em cima Desse Desse alfinete Aqui Tá E aqui Eu tenho a opção De Print to Dashboard Ou Print to New Dashboard Tá No caso Eu quero usar Aqui esse dashboard Que já existe Eu colocarei aqui Um gráfico De Content Versus Time Perfeito Então aqui Ó Ele vem em inglês Mas para alterar Basta dar um clique duplo Em cima desse Desse gráfico E alterar aqui Para Conteúdo Versus Time Mesmo Versus Tempo Quem preferir Tanto faz Ok Bom Feito isso Clico em ok Então eu já observo Resetando e rodando o modelo Opa Que Eu terei aqui nesse gráfico O comportamento Desse buffer Ao longo do tempo Perfeito Então aqui embaixo Nós temos A hora E aí ele nos mostra isso Então aqui no caso Até o momento O número máximo De itens desse buffer Foi de 10 itens Tá Bom Então esse É o método 1 De criação No dashboard Onde nós Clicamos no buffer Aproveitamos As estatísticas Já existentes Já pré-configuradas Nesse buffer E colocamos aqui O dashboard Ok A segunda opção Que eu citarei Agora então Eu acho que Eu usarei Eu usarei aqui no caso Esse método Clico no buffer E escolho aqui As opções Já pré-programadas E uso isso sempre Como ponto de partida Então aqui Flexin Quando ele cria Esse dashboard Reparem que ele já tem Aqui Um estatístico Collector Que é Esse buffer Content versus time Ah como que eu vejo Esse estatístico Collector Então se eu clico aqui Se eu clico em toolbox Aqui Dentro de Statistic Collectors Eu vejo que ele Automaticamente Quando eu criei Esse gráfico Ele cria aqui Um estatístico Collector Que nós vamos mexer Inclusive já já Tá Então Para partir Para esse segundo método Que é usar aqui A biblioteca Reparem que Para a criação Desse conteúdo Eu apenas cliquei Na estatística E adicionei o gráfico Não fiz mais nada Porém Quando eu clico aqui Em cima de dashboard Reparem que a biblioteca Aqui no meu canto esquerdo Ela muda Tá Então Seguindo a mesma linha De raciocínio De criação de objetos No 3D Isso também se aplica Para a parte Do dashboard Tá Então nesse caso Além do conteúdo Versus o tempo Nós utilizaremos Nós analisaremos também O tempo de permanência Médio aqui Médio e máximo No caso Nesse mesmo buffer Tá Então por isso A gente vai usar Uma metodologia mista Né Que eu comentei Aqui entre a criação É Através Do Das estatísticas Pré-existentes E Da biblioteca de dashboards Então pra isso Volto aqui no buffer Em stay time Então Colocarei aqui A esse dashboard O stay time Que é o tempo de permanência Mesmo Reparem que ele cria Essa tabela Tá Que mostra Exatamente Essa questão Isso é dar um clique duplo Aqui em cima Então nós Teremos aqui O statistic collector Referente A essa estatística Tá vendo Então buffer Stay time Nesse caso Eu não quero ver o mínimo Então o tempo mínimo De permanência Provavelmente Ele é sempre zero Então eu só vou deixar Aqui essa Essa tabelinha Do jeito que tá E a ideia Aqui Com esse Esse indicador Tá É nós utilizarmos Parte do que o Flexin Cria de forma automática Pra chegar Num ponto Que nós gostaríamos Então aqui Se eu analisar Esse Dado através De uma tabela Nem sempre Como nós sabemos Uma tabela Ela é A melhor forma De representar De mostrar esses dados De apresentar Então nesse caso Nós podemos Aqui dentro De stay time Mesmo Descer aqui As opções Isso até é uma opção Já De bar chart types Tá Onde são Alguns tipos De gráficos Totalmente cruz Então ele não tem Nenhuma pré configuração No caso aqui Então eu vou criar O bar chart Que é um gráfico De barras Ele cria aqui Automaticamente Já Uma janela Já abre a janela De propriedades Com isso Eu seleciono Aqui apenas O buffer Stay time Então ele já Mostra pra mim Qual é O Já puxa Quais são os dados Que são coletados E aqui Nós podemos Fazer apenas A média Então eu tiro O mínimo O máximo O máximo E até mesmo O objeto Porque no caso Só tem um E deixo apenas A média Aqui sendo calculada Ah Um ponto importante Aqui também Dentro das propriedades Desse gráfico Aqui em Seedings Nós não Nós não queremos Que ele mostre Por exemplo Nem a legenda E nem um percentual Então nós queremos Que ele mostre O valor absoluto Mesmo Ok Então basta Clicar em ok Redimensionar O gráfico Se achar necessário Resetar E rodar O modelo Com isso a gente Percebe aqui Que ele já tem Um gráfico De barras Mostrando O tempo médio Aqui que os itens Permanecem no buffer Obviamente Tudo isso Dá para Mudar aqui O título Tempo médio De permanência No buffer Ok Então esse É basicamente Um segundo meio De nós criarmos Aí o gráfico Que eu mesclei Aqui então Tanto puxando A biblioteca Com a parte Já pré-criada E aproveitando Aqui no caso O stay time Ok E esse terceiro método Então é Apenas nós criarmos Direto De fato Daqui dentro Da nossa biblioteca Então para isso Eu vou usar aqui Na verdade Eu tenho como objetivo Analisar aqui Basicamente O número de produtos Que foram produzidos Que vieram aqui Para esse segundo Quilo E o número De produtos Que foram Que venceram Então que foram Redirecionados aqui Para esses cinco De produtos vencidos Devido ao tempo Maior Então para isso Também a gente Pode usar aqui Uma opção Já pré-programada Que existem várias Reparem que Existe aqui A parte de conteúdo Tudo isso Que eu criei aqui Utilizando As estatísticas Pré-existentes Nos objetos Tudo isso Poderia ter sido Criado unicamente Pela biblioteca Também Sem problema nenhum Mas aqui nós temos Alguns modelos De gráficos Prontos ali Para representar O conteúdo Working process Separando por Tipo de produto Ou separando Aqui no caso Do throughput O fluxo Olhando por hora Olhando de forma Isolada Enfim Existem Várias opções Todas elas São abordadas Ou pelo menos Boa parte delas São abordadas No nosso treinamento No caso aqui Eu puxarei Essa questão Do output Então A mesma coisa Ele abre aqui A janela de propriedades Então Eu apenas Alterarei aqui O título Desse gráfico Para o total De itens Produzidos E Vou colocar aqui Um verso Total Vou colocar Produtos Não é apenas Para O total De produtos Vencidos Então Para isso Utilizaremos Aqui esse Contagotas Então Contagotas É uma ferramenta Extremamente útil A gente Vai Observar Muito Esse contagotas Ao longo Da criação Dos modelos Então Só que Nessa tela Por exemplo Ele tem aqui Também tem aqui Nesse image Então Ele basicamente Nos dá A possibilidade De Referenciar Algum Objeto Algum evento Alguma coisa do tipo De uma forma bem fácil Nesse caso Eu quero adicionar Aqui aos objetos A fila de produtos A fila de produtos Do que foi produzido E também A de produtos vencidos Então Feito isso Clico em ok Vou aqui Redimensionar Também Só para não Deu padrão Reseto Rodo Modelo Então Aqui nós conseguimos Acompanhar O total De produtos Que foram Produzidos E o total De produtos Que foram Que venceram Que foram Direcionados Para essa fila Ok Vamos E aí